O forte mau cheiro fez com que vizinhos de todos os blocos do condomínio ficassem assustados. O local fica no setor Santo Amaro, no norte de Palmas. A polícia militar esteve no local depois que foi acionada pelos vizinhos, que pensavam ser um cadáver em uma das unidades habitacionais. Ao chegarem no apartamento, no segundo andar, a surpresa. O mau cheiro vinha de uma geladeira, onde tinham diversos frangos apodrecidos e muita mosca. O SIOPE informou pra gente, a verdade determinou que a gente viesse aqui no local, porque os moradores estavam sentindo uma dor muito forte, vindo de um dos apartamentos aqui do condomínio. E a gente chegou, o pessoal da Secretaria de Habitação estava aqui no local, juntamente com o síndico. O síndico nos informou que os moradores, em tese, não estariam no local. Segundo ele, a última saída, que consta na TAG, de saída do condomínio, já tem uns 10 dias. Mas resolveram adentrar o local, chamaram o chaveiro, o síndico fez todo o procedimento, abriu a porta e era apenas um punhado de frango, carne de frango estragada. A geladeira estava desligada e a carne estragou e começou a exalar aquele cheiro forte. A princípio, imaginava-se que poderia ser um corpo, mas graças a Deus não. A dona Maria é vizinha do apartamento. Ela estava esperando pelo pior. Muito, porque eu pensei que tinha gente morta lá dentro, porque aquele fedor muito forte. Aí eu estava assustada já, até quando vocês iam abrir a porta para ver se era morto mesmo, sabe? Tanto que eu fiquei trancada, mas ainda bem que foi só o frango, né? Ela conta que chegou a tentar contato com os donos do apartamento, mas sem sucesso. Eles estão viajando, eu tentei falar com eles e eu não consegui. E foi um susto grande, tanto para mim como para toda a população daqui do nosso bloco. Eles me falaram que estavam viajando, só me falaram isso, só e nada mais. E aí foi esse susto que a gente passou, mas graças a Deus que não foi nada grave.